Perambulando por toda a cidade Então, calma, a gente começou agora há pouco tempo a desenvolver esse projeto mais acústico, né? E o Denis tem mais experiência com guitarra e bateria, a gente tem banda de rock e tal Mas a gente começou com a ideia de inovar um pouco o som acústico, violão e voz de barzinho e tudo mais A gente começou a pensar em algumas coisas, o que a gente gostava de tocar, o que a gente gostava de fazer E a gente quis trazer isso, né? Pra galera ver o que a galera achava, né? No caso Mas aí a gente tá, a gente se inspira muito nas pessoas que a gente gosta, falando das bandas nacionais, né? Então a gente toca bastante Legião, Capital, então a gente gosta, a gente vem bem com as nossas influências, assim, né? Mas, cara, que legal esse lance Demodê, como é que surgiu o seu pai, tio, alguém falou dessa terminologia, né? Que Demodê, o cara tá fora de moda, o cara, pô, você é Demodê, você é meio careta Então, calma, na verdade, assim, o Demodê veio uma coisa mais, assim, pra ser contra do que algumas coisas Alguns estilos musicais que estão vindo agora Então, como a gente traz um repertório meio com músicas, né? Do passado, do pop passado Então, a gente viu que Demodê se encaixaria um pouco nesse projeto, né? Então, é mais por isso mesmo Mas, claro, sempre tem as influências dos pais, dos avós, né? Aquela coisa toda As pessoas que nos apoiam, então sempre influencia bastante, assim, né? Bom, o que vocês escutam, né? Que remete a essa época do Demodê? A gente acha, assim, né? Que por ser Demodê, a gente fala que é um som que tá fora de moda, né? Então, a gente gosta bastante de... a gente tem muita influência de região urbana De Capital Inicial, Raul Seixas É uma galera, assim, que traz melodicamente e o texto deles, né? As letras deles também são de influência gigantesca no que a gente faz A gente tem alguns sons autorais, né? Que a gente também produz E as respirações pra esses sons autorais são essas pessoas, né? São eles que vão trazendo isso pra gente O que, assim, a gente acredita que não porque a gente gosta desses estilos Por exemplo, o Legião Urbana, que a gente falou Não que seja antiquado Pra nós, continua sendo uma verdade até hoje As coisas que eles falavam Mas nessa era em que tudo é muito high-tech hoje em dia A música eletrônica E... vieram várias coisas nos últimos tempos aqui, né? Então... mas como a gente traz mais esse som A gente... eu e o Razeira, a gente achou que Demodê se encaixaria perfeito Assim, seria uma coisa que continua viva pra gente Pra muitas pessoas que vêm assistir os nossos shows Quem... quem colocar na internet, procurar É... nas redes sociais, no Facebook, vai encontrar E... e é isso aí O pessoal que curte e acredita nessa verdade É... tá Demodê aí, né? É... tá um som Demodê Todo mundo Demodê Legal, cara, é um prazer estar conversando com vocês Eu tive a oportunidade de conversar com vocês lá no giro, né? Eu tava falando pra vocês Com a minha geração, que é Nivaldo, Vagninho, Baterista, Lugacir Esse pessoal eu já gravei muito E é legal estar vendo uma nova geração chegando Nos botiquins da vida aqui em Piracicaba Foi um prazer estar conversando com vocês Prazer, tá? Foi um prazer, obrigado Obrigado E ela me viu Nunca ouviu os braços E eu acordei sem saber Que era um sonho E algum tempo atrás Vem sim te dizer Que eu nunca caia nas ruas A magia de amor E naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Mandarei Cinzas de rosas Nem penso em contar Nem penso em contar Os nossos segredos Os nossos segredos Nem penso em contar Os nossos segredos E naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira A noite inteira E eu acordei sem saber Se era algum som Se era algum som E eu acordei sem saber O diajar Não me lembra mais, bem sem ser E não me gargai mais, de usar magias de amor E naquele amor, a segunda maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Naquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira 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 Não me lembra mais o tempo que passou A noite inteira 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 E não me lembra mais o tempo que passou A noite inteira A noite inteira A noite inteira